Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sexta-feira, ou melhor, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021, terça-feira de Carvalho. Vamos ao mancheço! Covid-19. Estado do Rio não autorizará uso de doses da vacina reservadas para a Prefeitura do Rio. Justiça liberta a PM, líder da milícia em Vargem Grande e outros seis acusados de envolvimento. Não cabe ao artista conferir, diz empresário de Belo, sobre fiscalização de shows do cantor. Bolsonaro diz que a Anvisa receberá, em breve, pedido para análise de spray contra a Covid-19. Deputado quer revogar decreto de compra de armas. Após três dias da publicação dos decretos, a oposição mantém pressão contra a ampliação do acesso a armas e munições. Arthur Lira defende decretos armamentistas de Bolsonaro. Não extrapolou limites. Criança foi mantida em barril por pegar comida sem autorização, aponta a polícia. Cultura dos bate-bolas resiste a Covid-19. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Luiz Suárez tem cláusula que permite saída de graça do Atlético de Madrid, afirma jornal. Rafael Claus, apesa final entre o Flamengo e o Internacional no Maracanã. Ex-jogador do Flamengo, anuncia a contratação de Rafinha pelo rubro negro. Fotos. McLaren apresenta seu carro para a temporada de Fórmula 1. Ex-jogador do Santos, campeão na Copa do Mundo, morre vítima de corrido de 19. Com 73% do risco de queda, Vasco pode ser rebaixado na próxima rodada. Na coluna Gaza. Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé. Equipe de Pocah comemora fato de a franqueira só dormir, neném que não dorme, ou melhor, desculpa. Equipe de Pocah comemora fato de a franqueira só dormir, neném que dorme, não é vista. Viu que Nego Dias sai, estão no terceiro país, não beijo, 21. Anitta erra letras, as músicas em live de carnaval. Esqueci. Equipe de Carl Conká está preocupada com as finanças da cantora. Acordou? Thiago Leifert critica quem dorme muito e pouca caia na pilha. Ai, gente. BB21. Carlos Dias lembra. Carlos Dias relembra. E bebeu falar de Arthur. Não vou fazer papel de Marcelo. Internautas se espantam com quantidades de cigarros de Fiuk no BB21. Globo esquece de dizer que restaurante com aglomeração é de filha de Flávia Alessandra com o Marflau. É feliz. Filhas faz uma Bernardes e William Bonner posa de biquíni. Anitta e Libri Beu deixam ele na pegação juntos. Ai. Na coluna no WhatsApp, bloco de carnaval no Bradesco de Bangu. É filmado em 2021. E ainda. Moro, que está envolvido até o pescoço em falcatrua, de vendas, de inquérito da PF. E ainda. Morre carbonizado, homem que representou demônio e arrastou um Jesus no carnaval. No saco bizarro, homem desconfia de farsa com super cola e acaba na mesa de sujeito com um copo grudado no rosto. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. Andamu, começa a guerra. Amanco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação. É tudo amanco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? É com a Maravilha. E usando amanco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega o filho e um gol. Mais uma minha conta. A amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em amanco. Amanco, amanco. Mais uma conta. Boa, seu Túlio. É hora de ter atitudes BIG. O Grupo BIG já doou mais de 300 toneladas de produtos para quem mais precisa. E com a sua ajuda, pode doar ainda mais. Acesse o código na tela ou no site. Ajude, doe, participe. O que pra você é um pequeno gesto, pra quem precisa, é uma atitude BIG. Grupo BIG. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Pastilhas Valda há várias gerações está presente em diversos países, ajudando a manter a saúde e o bem-estar de toda a família. Pastilhas Valda conta com várias opções à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Pastilhas Valda, proteção para a família. Pastilhas Valda Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Não é isso, André? Eu cuido. E você, Joel? Eu previno. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. A gente que se entende, que se ama, isso minha gente, é gente pernambucana. A gente tá junto para o que vier e o que vier, a gente está sempre por perto. De peito aberto, gente, para te abraçar, a gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana. Sua vida faz a nossa vida, e pode vir, pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana. Embeleze. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado, se joga, é vegano, quem curte, resultado na hora. Novex, superfood. Tô com Novex, feito pra mim, sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim, lisão do lado, cacheada. E você aí? É, você mesmo, que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E, fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais, nos meios de comunicação. Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo pra vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Muito bem, voltamos, pá. Agora, com as notícias do jornal André Amorim. Covil de 19. Estado do Rio não autorizar o uso de doses da vacina reservadas para a Prefeitura do Rio. Capital interrompe a campanha por falta de vacinas nesta terça-feira. As Secretarias de Estado de Saúde, SES, não autorizar o uso das vacinas pela Prefeitura que são reservadas para a segunda dose da imunização contra Covil de 19. O pedido foi feito pelo município do Rio após constatar que será necessário interromper a campanha de vacinação nesta terça-feira, dia 16, por falta de vacinas. A SES informa que não entregar vacinas destinadas à segunda dose para ampliar a aplicação da primeira. Segundo as assessores de imprensa da SES, o Estado do Rio seguirá o Programa Nacional de Imunização, PNI, o calendário de vacinação definido pelo Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, SEMS, solicitou nesta segunda-feira, dia 15, que a SES libera a utilização de 50 mil doses da Coronavac para continuar a campanha de vacinação no município do Rio de Janeiro. Estes imunizantes foram entregues à cidade na semana passada e ficariam guardados por 28 dias até ser utilizadas para a aplicação como segunda dose da vacina. Segundo o secretário, Daniel Sorance, com mais de 50 mil doses, seria possível continuar a vacina. Estes imunizantes foram entregues à cidade na semana passada e ficariam guardados por 28 dias até serem utilizadas para a aplicação como segunda dose da vacina. Segundo o secretário, Daniel Sorance, com mais de 50 mil doses, seria possível continuar a vacina por mais três dias, imunizando idosos de 80 a 82 anos. Sorance defende que a campanha não deve ser interrompida, pois uma nova leva da vacina será entregue pelo Instituto do Tantan na próxima semana. Falsa aplicação da vacina no Rio Três idosos, um senhor de Interói, na região metropolitana, uma senhora de Petrópolis, na região serrana e outro senhor do Rio de Janeiro, foram vítimas de falsa aplicação da dose da vacina contra o Covid-19. Vídeos feitos por parents mostram o momento em que os profissionais de saúde aplicam a seringa no braço dos idosos, mas eles não recebem a dose do imunizante. Em Interói, o caso aconteceu na última sexta-feira de a 12, no posto de vacinação, no campus do Graguatá, na Universidade Federal Fluminense. A técnica de enfermagem inseriu a agulha, mas não empurrou o líquido. No momento em que o idoso é vacinado, os parentes comemoraram, mas após reverem o vídeo, perceberam que a aplicação correta não havia acontecido. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Interói, a técnica de enfermagem foi imediatamente afastada de suas funções, assim que a pasta tomou conhecimento do caso. O fácil está sendo curado e as medidas cabíveis serão tomadas. A família do idoso foi imediatamente contatada e uma visita foi agendada para o mesmo dia, no qual o médico e a enfermeira responsáveis realizaram a aplicação da vacina na casa do idoso. Já em Petrópolis, uma idosa de 94 anos recebeu a vacina de vento na última sexta-feira, dia 12. Em um vídeo do ocorrido, a técnica de enfermagem tem dificuldade em abrir a proteção da agulha e a seringa e o parente da idosa, Cristiano Banco do Motorista e firmando a ação, sujeira e trocar a seringa. Com isso, a profissional pega outra seringa. No entanto, sem a dose do munizante contra a Covid-19 e aplica na idosa. Em nota, a Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que tomou todas as providências cabíveis assim que recebeu a denúncia e confirmou que a seringa utilizada para vacinar a idosa estava vazia no momento da aplicação. As equipes fizeram contato com a família e a idosa foi vacinada no sábado, dia 13. Além de entrar em Petrópolis, mais um caso de falsa aplicação na dose da vacina aconteceu no estado do Rio, dessa vez aqui na capital fluminense. O idoso foi ao posto do drive-thru do Parque Olímpico na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio para receber a dose do imunizante. Mas o profissional de saúde inicialmente não aplicou a vacina. Nas imagens feitas pelo familiar do idoso, o profissional aplica a agulha, porém ele não aperta a seringa. Segundo o parente, outra pessoa da equipe alerta que a vacinação não foi realizada e então, só após a notificação, o profissional aplica a dose da vacina corretamente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, SMS Rio de Janeiro, houve uma intercorrência na aplicação da dose e foi imediatamente resolvida. A pasta recomenda que em caso de dúvida sobre a aplicação, os familiares questionem imediatamente os profissionais de saúde. Fotos e imagens estão totalmente liberadas no momento da aplicação da vacina. Lembrando que você pode me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, arroba, canal André Amorim, no Twitter, arroba André Luiz. Amorim, meu Luiz, conhece a mãe como de uma mãe. Meu TikTok, andré.amorim. E o meu Facebook, na fanpage, andré.amorim, traço frase do dia. Justiça liberta PM, líder da milícia, em Vargem Grande e outros seis acusados de envolvimento. O juiz Leonardo Rodrigues da Silva Picanço, da primeira vara criminal especializada, foi o responsável por decretar assaltos dos sete homens. A justiça determinou a libertação do capitão da polícia militar, Leonardo Magalhães e Rodrigues da Silva, apontado como chefe de uma milícia que domina os bairros de Vargem Grande e Vargem Pequena, a zona oeste, e de outros seis homens que seriam seus comparsos. Os sete haviam sido presos na Operação Porto Filme, realizada pela Delegacia de Homensídeos da Capital, DHC, em julho do ano passado. A decisão de soltura é do juiz Leonardo Rodrigues da Silva Picanço, da primeira vara criminal especializada, que alegou durante a audiência, no dia 22 de janeiro, a ausência de ameaça devidamente delineada à ordem pública, a instrução criminal, pois os depoimentos já foram realizados. A pena de prisão foi substituída por outras medidas, mais brandas, com o parecimento mensal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, para informar e justificar suas atividades, proibição de manter contato e de se aproximar das testemunhas envolvidas e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de fome. PM, líder da milícia de Vargem Grande, pagou propina a policiais para aliado não ser preso. Investigações do Ministério Público Estadual, MPRJ, apontam que o PM milionário na aliança de Almeida Silva, conhecido como Capitão Léo, tenha pago 6 mil reais de propina a outros militares, para que um comparsa não fosse preso durante uma abordagem policial. O Ministério Público obteve respostas de que policiais militares tinham ciência dos crimes cometidos pelo Grupo Pai Militar, comandado pelo Capitão Léo. No entanto, ao invés de repreenderem as ações da quadrilha, eles iam conversar com os integrantes do grupo. Antes de ser preso, o Capitão APM ocupava um cargo importante na Polícia Militar. Leonardo era responsável pela fiscalização dos gastos da corporação. Ele também supervisionava com traços das oficinas mecânicas credenciadas pela PM para a manutenção de viaturas. Um segundo PM que foi liberado é o soldado Fernando Mendes Alves, o Biro, apontado como braço direito de Leonardo. Antes de ser preso, ele era lotado no programa Segurança Presente. Narcomilicianos A milícia de Vargem Grande se aliou a traficantes de drogas para ambos os grupos e exercei um domínio sobre os moradores e comerciantes da região. Os milicianos são conhecidos na região por agir com extrema violência e armados. A quadrilha tem uma hierarquia e cada um tem sua função através de núcleos. Na coluna da Fábio Oliveira, não cabe ao artista conferir, diz o empresário de Belo, sobre fiscalização de shows do cantor. Belo fez duas apresentações com aglomerações em comunidades do Rio. Belo voltou a ser alvo de polêmica neste fim de semana, após se apresentar em duas comunidades do Rio e em shows que registraram aglomerações. O primeiro deles aconteceu na madrugada do último sábado para domingo na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio. Já o segundo foi realizado na madrugada desta segunda-feira, dia 15, no alto morro do Vidigal, na zona sul de Caioca. Alfredo Santana, empresário de Belo, se pronunciou sobre shows, alegando que a parte que lhes cabe foi cumprida, quanto a seguir as normas das autoridades de saúde. Fomos contratar só a fazer os shows. Quanto a toda minha equipe e produção, seguimos todos os protocolos da OMS. Quanto a casa onde realizamos os shows, foram passados para a gente, que também seguiam os protocolos. Não cabe ao artista conferir isso, e sim às autoridades competentes. Cumprimos o que nos foi solicitado, diz o Melo. Bolsonaro diz que a Anvisa receberá em breve pedido para análise de spray contra a Covid-19. O presidente já havia citado possibilidade de importar a droga chamada Exo-CD24, na última quinta-feira, dia 11, após conversa por telefone, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, dia 15, em duas redes sociais, que a Agência Nacional de Vigência Sanitária, Anvisa, receberá em breve um pedido de análise para uso emergencial de um medicamento israelense no combate à Covid-19. O presidente já havia citado possibilidade de importar a droga chamada Exo-CD24, na última quinta-feira, dia 11, após conversa por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Exo-CD24 é um spray nasal desenvolvido pelo Centro Médico Ishlop, de Israel, com eficácia próxima de 100%, 29 de 30, em casos graves contra a Covid-19. Brevemente será enviado à Anvisa o pedido de análise para uso, afirmou Bolsonaro, nesta segunda-feira. Exo-CD24 é um spray nasal desenvolvido pelo Centro Médico Ishlop, de Israel, com eficácia próxima de 100%, em casos graves contra a Covid-19. Brevemente será enviado à Anvisa o pedido de análise para uso, afirmou Bolsonaro nesta segunda-feira, sem deixar claro quando e quem enviará o pedido à agência. Como mostrou o Estadão Broadcast, acadêmicos israelenses afirmaram que 29 dos 30 pacientes com casos moderados a graves contra a Covid-19, tratados com exo-CD24, tiveram uma recuperação completa em 5 dias. Mas testes em humanos são necessários para provar que a droga inalada, desenvolvida como um medicamento para combater o câncer de ovário, realmente funciona. O estudo não comparou a droga a um placebo, o que significa que os cientistas não podem afirmar com certeza se o medicamento está por trás da rápida recuperação dos pacientes. Bolsonaro defende que o Brasil participe da terceira fase de testes do medicamento. Deputado quer revogar decreto de compra de armas. O decreto claramente desrespeita a prerrogativa legislativa do Congresso Nacional, agredindo o princípio da separação dos poderes, extrapolando os limites ilegais, argumentou o deputado Daniel Coelho. O vice-líder do Cidadania, na Câmara dos Deputados, Daniel Coelho de Pernambuco, afirmou nesta segunda-feira de 15, que vai protocolar uma PDC, proposta de decreto legislativo para derrubar o decreto, editado pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e flexibiliza regras para a compra e uso de armas de fogo no país. A matéria será protocolada na próxima quarta-feira, dia 17. O decreto claramente desrespeita a prerrogativa legislativa do Congresso Nacional, agredindo o princípio da separação dos poderes, extrapolando os limites ilegais, uma vez que pretende dar fiel execução à lei, não podendo alterar as disposições que vão no sentido contrário de ampliar o acesso às armas. É matéria ser amplamente discutida no Parlamento, e caso o Executivo tenha interesse em, de fato, debater o assunto e alterar a lei, deve fazê-lo pelo meio correto. Projeto de lei, aqueçado. A iniciativa do deputado visa revogar o decreto assinado por Bolsonaro na última sexta-feira, dia 12. A Secretaria Geral da Presidência da República anunciou na ocasião alterações em quatro decretos de 2019 do Estatuto de Desarramento. As mudanças são Maior clareza das normas que regem a posse e porte de armas e a atividade de colecionadores, atiradores e caçadores. Redução da discricionariedade de autoridades públicas na concessão de posse e porte de armas. Ampliar as garantias de contraditório e ampla defesa dos administrados. Adequamento do número de armas, munições e recargas ao quantitativo necessário ao exercício de direitos individuais e ao cumprimento da missão institucional das categorias autorizadas. Após três dias da publicação dos decretos, a oposição mantém pressão contra a ampliação do acesso a armas e munições. No decreto, o governo federal permite o aumento do número de armamentos e munições permitidas por pessoa, flexibiliza a emissão de laudos e facilita o acesso a armas de pressão. Três dias depois do governo Bolsonaro ter publicado quatro decretos que ampliam o acesso a armas e munições, a oposição segue se manifestando nas redes sociais e anunciam que vão pressionar as instituições contra as medidas adotadas na sexta-feira passada. No decreto, o governo federal permite o aumento do número de armamentos e munições permitidas por pessoa, flexibiliza a emissão de laudos e facilita o acesso a armas de pressão. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que irá recorrer ao Ministério Público Federal, MPF, para impugnar os atos assinados por Bolsonaro que flexibilizam a compra de armas letais. Na manhã, logo depois da publicação dos decretos, o deputado federal Marcelo Freixo, do Sol do Rio, disse que abriu projetos para anular as medidas, além de incluir em um protocolo de ação direta de inconstitucionalidade, ADI, no Supremo Tribunal Federal, STF. Para Freixo, Bolsonaro está sitiando a democracia no Brasil. Liberação de armas em massa, bolsonização das polícias através da sua autonomia em relação aos estados, excludentes no instituto paramilitares em operações de garantia da lei e da ordem, GLO, uso da lei de segurança nacional contra opositores. O presidente da república está sitiando a democracia brasileira, escreveu ele. Em resposta ao presidente Bolsonaro, que afirmou que o povo está vibrando com os decretos, o governador do Maranhão, Flávio Dino, que se vê, afirmou que apenas os fabricantes de armas e bandidos estão felizes com as medidas. Quem está feliz com esses decretos sobre armas? A indústria que fabrica e vende armas, milícias e quadrilhas, pois haverá mais armas circulando no mercado. Quem pode pagar R$ 3 mil ou mais por armas e malucos que sonham com uma nova ditadura no Brasil? A oposição também questiona as prioridades do governo federal em um momento de pandemia de chorar navais. Para eles, no lugar de doses de vacina contra a Covid-19, o governo se preocupa com armas e munições. É um absurdo. Os estados estão suspendendo a vacinação contra a Covid-19 por falta de vacinas. O Brasil não tem insumos e, ao invés de salvar a população, Bolsonaro facilita o acesso às armas. Genocida, disse o vice-líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Alexandre Padilho, de São Paulo. No início deste mês, quando havia anunciado as medidas, Bolsonaro afirmou que os decretos publicais protegeriam os cidadãos contra a tirania, citando como exemplo as medidas de distanciamento social. A arma evita que um governante de plantão queira ser ditador. A arma evita que um governante de plantão queira ser ditador. Eu não tenho medo do povo armado. Muito pelo contrário. E sinto muito bem. Está ao lado do povo de bem e armado no nosso Brasil. Disse ele durante o evento em Cascavel, no Paraná. Arthur Lira defende decretos armamentistas de Bolsonaro. Não extrapolou limites. Entre as mudanças previstas pela decisão do presidente, cada cidadão autorizado poderá aportar até seis armas de fogo ao invés de quatro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, saiu em defesa de Bolsonaro nesta segunda-feira, dia 15. Ao blog da jornalista Andréa Sadi, Lira afirmou que Bolsonaro não invadiu competência ao editar quatro decretos que flexibilizam a compra e o posto de armas de fogo do Brasil. Ele não invadiu competência, não extrapolou limites, já que, na minha visão, modificou decretos já existentes. É prerrogativo do presidente, pode ter superlativado na questão das duas armas para a porte, mas isso pode ser corrigido. O posicionamento do presidente na Câmara é antagônico ao do vice da mesa, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. No domingo, Ramos disse que a atitude de Bolsonaro extrapola uma competência que é exclusiva do poder legislativo. Lira disse ainda que, apesar de não ver problema na edição dos decretos, a pauta é a prioridade apenas do presidente da República, não dele, no caso do deputado do Provicistas, atual presidente da Câmara. A minha prioridade, eu já deixei claro que é vacina, afirmou. O que determina os decretos? A nova leva de flexibilizações publicadas às vésperas deste feriado de Carnaval atualiza a lista de produtos controlados pelo Comando do Exército. O novo decreto estabelece que deixam de fazer parte dessa categoria os projéteis de munição para armas de porte ou portáteis até ao calibre 12,7 mm, além de armas anteriores a 1900 e acessórios com municípios cópicos, entre outros. Além disso, o limite de armas de fogo para cada cidadão autorizado passa de 4 para 6. Nos casos de categorias profissionais específicas, como magistrados, membros do Ministério Público e agentes prisionais, fica autorizado ainda a compra de duas armas de uso restrito. Já atiradores e caçadores passam a poder comprar anualmente até mil unidades de munição e insumos para recarga de até 2 mil cartuchos para cada arma de fogo de uso restrito. No caso de armamento de uso permitido, a limitação é de até 5. mil unidades de munição e insumos para recarga de até 5 mil cartuchos para cada arma. Criança foi mantida em barril por pegar comida sem autorização, aponta a polícia. O menino de 11 anos ficou amarrado ao tonel por quase um mês na cidade de Campinas. O galo de 11 anos, que ficou amarrado dentro de um barril na cidade de Campinas, São Paulo, por quase um mês, foi colocado lá porque teria pego comida sem autorização, segundo a reportagem do portal O. A criança relatou à delegacia da defesa da mulher que estava no todel há cerca de um mês, amarrado com um corrente e cadeado, porque pegou comida sem autorização dos pais no fim do ano passado. Os vizinhos da família também foram ouvidos pela polícia civil e informaram que desde alguns dias antes do Etreon não tinham contato com o menino, que sempre brincava na rua e era um garotativo. De acordo com o portal, o relato coincide com o que ele disse à equipe médica do hospital Ouro Verde, quando foi internado em 30 de janeiro, que havia passado a virada do ano dentro do barril. A vizinhança também afirmou que as visitas à casa da família nunca passavam do portão de entrada. De acordo com a investigação, a criança não estava matriculada em nenhuma unidade escolar municipal ou estadual de campeãs em 2020, o que motivou o Ministério Público a pedir o indiciamento do pai por abandono intelectual. O pedido foi feito pela promotora Adriana Vacari Terzini, que aguarda decisão à justiça. Apesar da situação, o garoto se mostrou preocupado com os pais e perguntou aos policiais que atenderam a ocorrência o que aconteceria com ele. Deve ser com o pai, né? E perguntou aos policiais que atenderam a ocorrência o que aconteceria com ele. Além disso, no hospital, segundo as pessoas que tiveram contato com ele, o menino questionou se o homem estava bem. O menino seguiu aguardando a definição da Vale de Infância e Juventude sobre o seu futuro. Morre Carlos Menem, ex-presidente da Argentina. Governou o país de 1989 a 1999. A causa da morte não foi divulgada. Morreu neste domingo, dia 14 de fevereiro de 2021, o ex-presidente da Argentina, Carlos Saúl Menem, aos 90 anos. Ele estava internado por uma infecção urinária e também sofreu problemas cartíricos. A causa da morte não foi divulgada. Atual senador da província de La Rioja, Menem, foi presidente da Argentina de 1989 a 1999. Antes disso, ele também foi governador de La Rioja, logo antes do golpe militar que levou o país a uma ditadura, de 1976 a 1983. Durante os anos ditatoriais, Menem foi preso pelos militares. Após a redemocratização, ele voltou a governar a sua província natal. Em 1989, o advogado de formação se elegeu como presidente do país. Durante dois mandatos, ele mudou a realidade econômica do país. Menem foi o responsável pela abertura comercial argentina e também pela privatização de empresas públicas, além da política de câmbio, em que um dólar equivalia a um peso. Em movimentos contraditórios, Menem também assinou indultos a favor de militares a ditaduras de 1976 e de guerrilheiros que os combateram. Após a reforma constitucional argentina, Menem se candidatou para um segundo mandato e continuou à frente do país. No entanto, o modelo econômico implementado por ele já dava sinais de problemas. Em 2001, o país enfrentou uma grave crise econômica, já doante o governo de Fernando de la Rua. A última vez que Menem concorreu à presidência da Argentina foi em 2003, quando o ministro Pichner passou a governar o país. Menem também é lembrado pelas denúncias de corrupção. Senador desde 2005, o político foi alvo de diversas investigações e precisou responder aos muitos tribunais as acusações de seu período na presidência. Sua última condenação foi em 2019, pelo superfaturamento de obras e por fraude na venda de um imóvel na década de 1990. O atual presidente argentino Alberto Fernandes se pronunciou pelo Twitter sobre a morte de Menem. Fernandes lembrou a luta pela democracia do ex-presidente e se solidarizou com sua família. Com profundo pesar, soube da morte de Carlos Saúl Menem. Sempre eleito em democracia, foi governador de La Rioja, presidente da nação e senador nacional. Durante a ditadura, ele foi perseguido e preso. Todo o meu amor vai para Sulema, Sulemita e todos aqueles que o choram hoje. Quer dizer, que choram, no caso, no sábado, quando o presidente morreu. O ex-presidente da Argentina, Mauricio Macri, também usou seu perfil na rede social para comentar a morte de Menem. Ele afirmou que ia se lembrar com muito carinho de seu antecessor. Lamento profundamente a morte do ex-presidente Carlos Saúl Menem. Acima de tudo, uma boa pessoa, de quem vou lembrar com muito carinho. Meus péssimos para a família e amigos dele. Aliás, não foi no sábado, não foi no domingo, foi no domingo. Cristina Kirchner, ex-presidenta da Argentina e atual ex-presidenta, também usou o Twitter para se solidarizar com a família de Menem. Tendo em vista o falecimento do ex-presidente Carlos Saúl Menem, gostaria de expressar minhas condolências a sua família e aos seus companheiros e amigos, disse ela. Cultura dos Bate-Bolas resiste a covilhos de 19. Apesar das restrições municipais que proíbe aglomerações em pelo menos seis bairros da capital e outros na região metropolitana, houve saída de grupos bate-boleiros. Mesmo com a panda emia de covilhos de 19 e as regras sanitárias para evitar a propagação dos bairros, a cultura do carnaval resistiu na região metropolitana do Rio de Janeiro. Apesar das restrições impostas pelas prefeituras, alguns grupos de bate-bolas colocaram seus blocos na rua e foram brincar. Os encontros estavam sendo divulgados nas redes sociais e alguns presidentes de turmas de bate-bolas faziam até vídeos convocando as pessoas a comparecerem no bloco. O dia apurou que pelo menos seis eventos bate-boleiros aconteceram entre sexta-feira e domingo só na capital fluminense. A reunião das turmas aconteceu em Campo Grande, Realengo, Guadalupe, Rocha Miranda, Cavalcante e Irajá. Os foliões fantasiados também se reuniram em São Gonçalo, na região metropolitana e em queimados na Baixada Fluminense. Para atrair o público, os organizadores da festa prometiam bebidas a preço baixo, equipes de som, pula-pula para crianças e até queimas de fotos. Na cidade do Rio, a prefeitura determinou restrições sanitárias contra as aglomerações. Entretanto, em um vídeo publicado no Facebook de uma página de bate-bola, o rapaz que está fantasiado com o emblema de um grupo de Realengo na Zona Oeste e o outro que filma e narra debocha das regras e até mesmo o prefeito Eduardo Paes. O bebê é o BDR aí, 2021. Falaram que a gente não ia para a pista. Tá aí, quem não vai para a pista? Pode divulgar, caramba. Tá maluco? Olha aí a tropa, falava o bate-boleiro. Alô, Eduardo Paes. Não tem como parar o bloco. Quatro anos na pista, completou o homem que gravava as imagens. Temendo fiscalização e represária, as turmas também cancelaram blocos. Enquanto alguns grupos realizavam seus eventos, outros optavam por cancelá-los. O mecânico Ricardo Andrade, que tem 43 anos e 23 deles, são dedicados ao carnaval e grupos de bate-bolas. Mesmo com amor no peito, fantasia pronta e a festa preparada, ele que é presidente da turma Família Real de Bangu, achou melhor cancelar o grande encontro de bate-boleiros das zonas Oeste e Norte e da Baixada Fluminense, que ia acontecer às duas horas da tarde, domingo, em Bangu. A previsão é que viessem mais 60 turmas, um evento grande. Mas fiquei com medo de fazer e a polícia chegar, mandar acabar com tudo, tirar alguma confusão ou multas também. Sabemos que em outros lugares, a PM proibiu o som, tocando as marchinhas e aglomerações. Então, ficamos inibidos de sair, explicou. Mesmo sem a realização do encontro, Ricardo foi para o ponto de encontro, na linha do engenheiro Pires Rebelo, com a sua fantasia. Há mais de 20 anos, eu sou envolvido com turma de bate-bolas. Eu sou um dos cabeças. E bem antes de me dedicar a isso, quando criança, eu sempre gostei da cultura da fantasia. O mecânico afirma que entende as ações de fiscalização para evitar aglomerações, mas questiona elas serem feitas em alguns lugares e outros não. O governo está fazendo a sua parte, fiscalizando e correndo atrás de vacina para a população, mas eles proíbem os nossos encontros e deixam diversos bairros e casos noturnos funcionarem com aglomeração. Isso antes mesmo do carnaval, finalizou. Fiscalizações Para evitar aglomerações e desrespeito às normas sanitárias, a Secretaria Municipal de Ordem Pública, a CEOP, tem realizado ações de fiscalização, alguma delas com apoio da Polícia Militar. O que se tem visto desde a sexta-feira de carnaval são diversas flagras de locais lotados e pessoas sem máscara de proteção. As fiscalizações têm acontecido em bairros e casas noturnos, principalmente. No entanto, segundo a CEOP, a Guarda Municipal do Rio não registrou nenhuma ação em blocos de encontros e bate-bolas até o final de tarde de domingo. A Polícia Militar também foi procurada para falar de atuações nestes eventos de carnaval. Segundo a corporação, eles vêm desenvolvendo ações conjuntas com órgãos fiscalizadores com o objetivo de coibir a realização de eventos não autorizados. A atuação da corporação, enquanto órgão de segurança pública, segue protocolos técnicos, tendo como preocupação central a preservação de vidas, assim como as determinações estabelecidas pela legislação vigente e por decisões judiciais, informou em nota. Questionada, a PM não chegou a informar quantas ações de fiscalização foram feitas em encontros de bate-bolas. Em suas redes sociais, a corporação divulgou uma operação em encontros de turmas em Campo Grande, na Zona Oeste, no Sala. De acordo com eles, após receber denúncias de que o iniciante estava infiltrado em um grupo de bate-bolas, o policial 40º Batalhão da Polícia Militar foi ao local e prendeu um homem em flagrante, portando uma pistola na Avenida Mariana. A seguir, as notícias das colunas. Futebol Esporte Companhia e Gaza. E ainda, as notícias das colunas. Notizato, Destaque Bizarro e a última do Jornal André Moí. O Jornal André Moí volta já já. Não saia daí, hein? Eu volto com muita informação para você que me acompanha aqui no Jornal André Moí. O canal cheio de vídeos até o fim. O Jornal André Moí. Simples assim. Está todo mundo no MEC. E todo mundo tem a sua mania. Isso é McZice. A minha McZice é molho ranch em tudo. No quarteirão, na batata. Hum, é má. Desculpa. Minha McZice, sundae com calda de morango e calda de chocolate. Miga, eu quero um Big Mac com molho extra e piquiz extra. Minha McVif. E você, pequenininho? Minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Está todo mundo no MEC. Cada um com a sua McZice. Qual é a sua? É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja, o Magalu quer ser seu parceiro para você vender pela internet. A plataforma Parceiro Magalu tem toda a estrutura para você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil. E você que é autônomo e não tem como trabalhar, pode garantir uma renda extra. Seja um divulgador Parceiro Magalu e venda produtos na internet e ganhe de uma comissão sem sair de casa. O que faz a diferença agora é uma parceria que te ajuda a continuar. Acesse parceiromagalu.com e saiba mais. Se você trabalha com alfabetização de crianças, tenho boas notícias. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando o curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência. Oferecido pela CAPES em parceria com renomadas instituições portuguesas, o curso faz parte do programa Tempo de Aprender. É totalmente gratuito e online. Inscreva-se já em alfabetização.mec.gov.br. Ô meu consagrado, esse salgado aqui é do quê? Queijo e salão. Queria algo... Nível Fanta. Nível Fanta? Uou! É mais sabor, é nível Fanta. Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Vamos com mais informações no Jornal André Mourinho. Agora as notícias de esporte. Luiz Suárez tem cláusula que permite a saída de graça do Atlético de Madrid, afirma o jornal. O Uruguai chegou ao clube da capital espanhola na atual temporada. Um dos destaques do Atlético de Madrid, que lhe der o campeonato espanhol, o atacante do Uruguai, Luiz Suárez, pode deixar o clube da capital espanhola de graça. De acordo com o jornal local Marca, há uma segunda cláusula no contrato do atleta que permite uma ruptura do vínculo sem qualquer custo. Isso poderá acontecer a partir de julho de 2021. O vínculo do jogador com o clube espanhol é de dois anos. No momento, ainda segundo o vínculo, esta opção não preocupa a diretoria do clube espanhol, que não puderam perder o jogador no fim da temporada. Após a encher o Barcelona, Luiz Suárez se mostra satisfeito com a nova vida na equipe de Diego Simeone. A artilheira do torneio, o Uruguai ganhou ainda mais destaque na equipe após a saída de Diego Costa, que disputava a posição de centroavante titular com o Uruguai. Rafael Claus, a pita final entre Flamengo e Internacional no Maracanã. O duelo entre Corinthians e Vasco, que pede a anulação do polêmico jogo contra o Colorado, terá o gaúcho Anderson Laronco como árbitro. Tratado como uma final antecipada do Campeonato Brasileiro na 37ª rodada, o confronto entre Flamengo e Internacional, domingo às 4h da tarde, no Maracanã, terá um trio de arbitragem do quadro da FIFA. A CBF confirmou nesta segunda-feira o paulista Rafael Claus como o árbitro da decisão. Ele será auxiliado pelos assistentes Marcelo Vangassi e Neuza Inês Bach, todos de São Paulo. A última rodada foi marcada por polêmicas e questionamentos dos clubes em relação ao uso do VAR. Se o árbitro de Viz validou o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians, marcado por grado de gol em São Januário, os equipamentos sofreram uma pane que possibilitou o uso da tecnologia para analisar o primeiro gol do Inter, na cabeçada de Rodrigo Dourado, considerado em posição de impedimento pelo Vasco, e tenta a anulação do resultado do jogo junto à CBF e ao Superior Tribunal de Justiça Esportivo. Com a vitória por 2 a 0 em São Januário, o Inter Nacional se manteve na liderança, com 68 pontos, uma a mais do que o Flamengo, com 68 pontos, e dificultou ainda mais a batalha do Cruz Maltino para permanecer na série. Há três rodadas sem vencer. O Vasco, que não depende mais dos próprios resultados, tem 73% de chance de cair de divisão pela quarta vez. Após a polêmica, a CBF, o gaúcho Anderson Daronco, também do quadro da FIFA, como árbitro para o jogo contra o Corinthians Vasco, no domingo às 4 horas da tarde, na Nelquímica Arena, ele será assistido por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau. Daniel Nobre Vence é o responsável pelo VAR. Ex-jogador do Flamengo anuncia a contratação de Rafinha pelo Rubro Negro. Lateral de 8, de 35 anos, negocia retorno ao Clube Caioca. O Lateral de 8, Rafinha, ainda negocia o seu retorno para o Flamengo. Porém, no que deveria ver os atacantes do Clube Caioca, Val Baiano, a torcida rubro-negra pode comemorar o retorno do jogador campeão da Libertadores em 2019. No Instagram, o ex-atleta de 39 anos anunciou a volta de Rafinha para o Clube da Gata. No último domingo, circulou nas redes sociais um vídeo em que Rafinha afirmou Está faltando um pouquinho para a gente assinar esse contrato. É dia de ganhar geral, por falar. Mas não faz mal. O Mengão ganhou hoje, quer dizer, ganhou no domingo. E no domingo que vem é o Internacional. Rafinha deve fechar contrato com o Flamengo até dezembro de 2021. O jogador de 35 anos deixou recentemente o Olimpiakos, a Grécia, após passagem curta. Pelo Flamengo, o lateral direito celebrou a conquista do Campeonato Caioca, a Supercopa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Val Baiano defendeu o Flamengo em 2010, após se destacar pelo Baruí e no Brasileiro anterior. O atacante chegou ao Clube Caioca, mas acabou não repetindo as boas atuações na gráfica. Ele atuou em 18 jogos e fez apenas 3 gols. Fotos. O McClaren apresenta seu carro para a temporada de Fórmula 1. Equipe com Daniel Richarville e Lando Norris como pilotos. A McClaren foi a primeira equipe do grid de Fórmula 1 a apresentar o seu carro para a disputa da temporada de 2021, que será na Band, tá gente? Por causa das medidas de isolamento por conta da Covid-19, o evento foi restrito para o lançamento da MCL 35M, que possui as mesmas cores de 2020. A maior novidade no McClaren nesta temporada é o australiano Daniel Richarville, que fará a dupla com o britânico Lando Norris. Outra mudança é no motor. A equipe trocou a Renault pela unidade de potência da Mercedes. As próximas equipes a apresentar seus carros serão a Alfa Tauri, na sexta-feira, dia 19, e a Alfa Tauri, que é ex-Torosso, e a Alfa Romeo, na segunda-feira, dia 22. A primeira etapa de Fórmula 1 acontece no dia 28 de março, no Grande Prêmio do Bahrein. Ao todo serão 23 corridas na temporada. Ex-Jogador do Santos, campeão da Copa do Mundo, morre vítima de Covid-19. Ex-Jogador marcou quatro vezes em campanha vitoriosa. Argentino, luto no futebol argentino. O ex-atacante Leopoldo Racine Toluque, campeão pela 678, morreu aos 71 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Ele também marcou época defendendo o River Plate entre 1975 e 1980. De acordo com o jornal argentino OLE, o ex-jogador estava internado desde os primeiros dias de 2021, ficando mais de um mês internado. O jogador foi um dos destaques do primeiro título mundial, constatado pela Argentina em 1978. O ex-atacante marcou quatro vezes naquela campanha. Dois deles aconteceram no marcante jogo entre a seleção argentina e o Peru. A goleada por 6x0 eliminou o Brasil. Destaque por grandes clubes argentinos, como o Rosario Central, River Plate e Racing, Luque também teve uma rápida passagem pelo futebol brasileiro. O atacante defendeu o Santos em 1983, mas jogou apenas cinco partidas pelo clube. Com 73% de risco de queda, Vasco pode ser rebaixado na próxima rodada. Cruz Maltino precisa vencer fora de casa o Corinthians para não depender de outros resultados. Em que pese a polêmica do VAR no primeiro gol do Internacional, a derrota por 2x0 em São Januário tem efeitos ainda mais dramáticos para a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, apenas duas rodadas do fim, o Cruz Maltino está com 73% de risco de queda, segundo o número do site Infobólico e Matemático Cristão Garcia, que precisa desesperadamente uma vitória no próximo domingo dia 21 diante do Corinthians na Nelquimca Arena. Em caso de derrota, e se o Bahia vencer o confronto direto com o Fortaleza no Castelão, o Vasco fica a quatro pontos atrás de baianos e cearenhas, sendo rebaixado por uma rodada de antecipação. Além disso, mesmo que o Bahia tropece, o Cruz Maltino pode ser ultrapassado pelo Goiás, que enfrenta o Red Bull Bragantino em casa. Se empatar com o Corinthians, o Vasco ficará em situação quase irreversível, caso o Bahia vença. Isso porque a diferença cede 3 pontos, mas os baianos venceriam no critério de desempate, por ter mais vitórias, enquanto o Fortaleza está com um salto atual de menos 4, contra menos 20 do Cruz Maltino. Por outro lado, o Vasco também pode chegar à última rodada, precisando apenas de si. Para isso, basta um tropeço do Bahia e uma vitória sobre o Corinthians. Menos mal que o Vasco jogará no domingo às 4 horas da tarde, sabendo o que pode acontecer com ele. Afinal, o Fortaleza Bahia acontecerá no sábado, às 9 horas da noite. O time de Madeleine de Xemburgo pode entrar em campo por uma vitória, para deixá-lo fora da zona de abaixamento antes da última rodada, ou pressionado para não ser rebaixado, se compensar. Confie o risco de abaixamento de cada um. 18º lugar, Goiás tem 82% de risco. 17º lugar, Vasco tem 73% de risco. 16º lugar, Bahia tem 39% de risco. 15º lugar, Fortaleza tem 5% de risco. 14º lugar, Esporte Recife tem 1% de risco, mas ainda joga na segunda-feira, dia 15 de fevereiro, contra o Red Bull Brunch. Provavelmente deve ter jogado, porque essa é a edição de terça-feira. Muito bem, desculpa eu estar com outra roupa. É que chegou uma notícia agora. Fluminense vence o Ceará com o garuço de Xerém brilhando, e encerra Tabu de 16 anos. Depois de garantir sua vaga na Comebol Libertadores, o Fluminense foi até o Castelão visitar o Ceará pela 36ª rodada do Brasileirão, e com o gol de John Kennedy, Martinelli e Samuel, venceu por 3x1. Viena diminuiu de pênalti. O resultado deste tricolor, que ainda busca uma vaga na fase de grupo do Pornil Continental, a dois pontos de Atlético Mineiro e São Paulo. Este segundo, com um jogo a menos, a ser disputado nesta semana. Jogando dentro de casa, o Ceará começou pressionando o flu e criando as principais chances de ataque até os 30 minutos da primeira etapa. Viena chegou a desperdiçar chance cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, com o placar ainda zerado. Mas na era final da primeira metade do duelo, o tricolor começou a dominar as ações do jogo, e aos 45 minutos, Nenê acertou o belo passe enfiado para John Kennedy, que tocou na saída de Richard para abrir o marcador. Na volta para o segundo tempo, o vozão foi em busca de igualdade no placar e chegou a ficar muito perto do gol. Mas, em um lance protagonizado pela defesa do Fluminense, que se atrapalhou, e em bate-rebate, quase fez contra. O time carioca, porém, não desprestissou sua nova oportunidade. Em contra-ataque bem trabalhado, com trocas de passes na área dos bons da casa, a bola sobrou para Martinelli, que fez o segundo. Querendo a vitória, o Ceará não desistiu e seguiu pressionando. Aos 32 minutos, Calegari fez penalidade em Vena, que bateu no canto de Marcos Felipe, diminuiu o placar para os donos da casa. Mas, a partida não terminou por aí. Em falta cobrada por Egidio, aos 43 minutos, Samuel desviou de cabeça e ampliou o placar para 3x1, e encerrando o jejum de 16 anos da equipe sem vencer o vozão fora de casa. No próximo final de semana, o Fluminense viaja para a Baixada Santista, onde enfrenta o Santos, enquanto o Ceará visita o já rebaixado de Coritiba em busca da confirmação de sua vaga na Copa Sul-Americana. Ficha técnica. Fluminense 3, Ceará 1, local, no Castelão, no Fortaleza, no Ceará. Não, é no Castelão, no Fortaleza, no Ceará. Vina para o Ceará, João Quênia de Martínez e Samuel para o Fluminense. As escalações. Para o Ceará. Richard, Eduardo, Thiago, Paiunçá, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho, Charles, substituto por Wesley, Saulo, substituto por Viseu, Fernando Sobral, substituto por Riff, e Léo Chul, substituto por Jacaré e Vina. O técnico é o Daniel Azambuja. Já para o Fluminense. Marcio Felipe, Calegar e Nino, Lucas Claro e Egídio. Martínez, substituto por Miochara André, e Alphilippe e Nenê, substituto por Hudson. Luiz Henrique, substituto por Pacheco, João Kendi, substituto por Samuel, e Lucas, substituto por Mithila Arruco. O técnico é Marcão. Os próximos jogos. As duas equipes voltam a campo na próxima semana pelo Brasileirão. Sábado, dia 20 de fevereiro, às 6h30 da tarde, pelo horário de Brasília, Curitiba e Ceará. E domingo, dia 21 de fevereiro, às 6h30 da tarde, pelo horário de Brasília, Santos e Fluminense. O Ceará está em 12º lugar, com 46 pontos. Já o Fluminense está em 5º lugar, com 60 pontos. e agora vou voltar ao meu visual de paletó e gravata. Se você pudesse me dizer, até onde vai a sua fé? Pocah Roncas. Equipe de Pocah comemora o fato de a funkeira só dormir. Neném que dorme não é vista. Pelo visto, a estratégia da funkeira é passar por despercebido por todos, para chegar à final. Em todas as edições do Big Brother Brasil, tem aquele participante que fica escondido, não se mete em confusões, passa meio despercebido pelos paledões, e acaba chegando à final, ou até bem perto dela, sem que ninguém perceba. Essa é uma prática muito criticada por todos os brothers, afinal, ninguém quer ser a planta da edição. No entanto, no mês de 21, essa parece ser a tática adotada por Pocah. Na noite deste domingo, Tiago Leifert chamou a atenção de pessoas que dormem muito. A carapuça serviu e ela respondeu, Depende, Tiago. Após a votação, a equipe de Pocah se pronunciou e comemorou o fato de a funkeira estar fazendo a fotossíntese na casa. Neném que dorme não é vista. Mais uma semana invicta com zero voto. Estrategista é ela, dizia a mensagem no perfil oficial do Twitter da funkeira. Por conta de viver nos braços de Morfeu, Pocah recebeu na internet, o apelido de Pocah, Roncas. Fiuk, Nego Di e Sa estão no terceiro paredão do BB-21. Sa foi indicada pela líder Carl Conkai, puxou Nego Di para a Belinda. Fiuk foi mais votado pela casa. Fiuk, Sa e Nego Di são os integrantes do terceiro paredão do BB-21. O paredão começou a ser formado com a benção do anjo, Caio, que deu a imunidade para Rodolfo. Em seguida foi a vez da líder Carl Conkai dar o seu leitado. Hoje eu indico a Sarah. Acredito que a forma como ela joga é um pouco prejudicial para as alças aqui da casa. Eu acho e sinto que ela alimenta uma desavença entre pessoas que nitidamente se dão bem. E eu acho que hoje ela tem que ir para o paredão, disse a Grapper. A surpresa para os brothers ficou por conta do contra-golpe. Com isso, Sarah pode escolher uma pessoa para ir com ela ao paredão. Sem escubiar, Sarah indicou Nego Di. Já Fiuk, o terceiro integrante da Belinda, foi mais votado pela casa. Ele teve cinco vozes. Vitube, Arthur, Sarah, Rodolfo e Caio. Ainda no BB21. Equipe de Carl Conkai está preocupada com as finanças da cantora. Segundo o colunista, o staff financeiro e comercial da artista receia que a cantora não tenha condições de pagar o aluguel do apartamento de luxo em São Paulo. A equipe de Carl Conkai anda preocupada com a questão financeira da cantora. Após sair da casa do BB21. Segundo informações do colunista Léo Dias do Metrópolis, o staff financeiro e comercial da artista receia que a cantora não tenha condições de pagar o aluguel de cerca de R$ 10 mil do apartamento de luxo onde mora em São Paulo. De acordo com Léo Dias, a equipe de Carl Conkai anda com dificuldades por causa das polêmicas nas quais a cantora se envolve dentro do reality. Alguns projetos da cantora estão sendo cancelados e ela vem perdendo seguidores nas redes sociais. No último domingo, em uma briga com Carla Dias, Carl mencionou o imóvel. A rapper afirmou que gostaria de sair do BB21 e voltar para seu apartamento de luxo. E ela não mentiu. Carl vive mesmo em um imóvel duplex, em um luxuoso bairro de São Paulo. Carl tem janelões e uma vista de toda a cidade. No Instagram da artista, é possível ver várias fotos do local que também servem como seu home office. O apartamento tem uma decoração bem moderna e até um estúdio para Carl fazer suas músicas. Acordou? Tiago Leifert critica quem dorme muito e Pocah cai na pilha. Quem dorme não joga, disse o apresentador no programa deste domingo. Tiago Leifert deu uma interferida no BB21 e criticou os participantes que dormem muito na edição deste domingo. O apresentador afirmou que quem dorme não joga e a câmera imediatamente mostrou o rosto da funkeira. Pocah é a participante que mais dorme nesta edição do reality show. Seu sonho excessivo, inclusive, já rendeu vários membros nas redes sociais. Após a fina atrás de Tiago, Pocah se irritou. Depende, Tiago, disse a funkeira. Eu não sei quem dormiu. Eu não assisto ao BB21, disse o apresentador para Pocah, que já tinha vestido a carapuça. Só para dar uma agitada, porque tem gente que tem dormido o jogo inteiro. Um monte de coisa acontecendo, finalizou o apresentador. O perfil oficial de Pocah no Twitter se manifestou. A neném dorme lá dentro, mas nós estamos acordadíssimos aqui fora. Portanto, não temos outro posicionamento a tomar, senão fora negudir. Muito bem, muito bem, muito bem. Internautas se espantam com a quantidade de cigarros de Fiuk no BB21. A ator organizou a caixa com seus cigarros na tarde desta segunda-feira. Fiuk aproveitou a tarde desta segunda-feira para recorrer e organizar seus cigarros no BB21. Os internautas que acompanham tudo o que acontece a todo momento se espantaram com o número de cigarros do ator. As pessoas associaram a quantidade de cigarros que Fiuk fuma, a abstinência de medicações, a depressão e a ansiedade, que foi apontada neste domingo pela assessoria do ator. Segundo a equipe de Fiuk, ele sofre de TDAH, com hiperatividade, depressão e ansiedade, e está em abstinência das medicações. A equipe ainda pediu que... ... 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 A atriz se mostrou preocupada com o relacionamento. Viih Tube conversou sobre Arthur com Carla Dias na tarde desta segunda-feira. A youtuber, um instrutor de crossfit, não agiu corretamente com Gilberto. Eu achei bem sonso, muito sonso. Com o Gil me deu raiva. Eu fiquei sentindo isso, mas eu vou falar para ele. Carla respondeu e se mostrou preocupada com o relacionamento dos dois por causa do comportamento de Arthur. Você não é manipulável. Não se preocupe, foi uma ótima escolha. É só saber separar. Eu acho que ele gosta muito de você e você pode ajudar, respondeu Juliette. Mas eu não vou ser mãe de ninguém. Não vou fazer o papel de Marcela, do DB20. Adoro a Marcela, mas ela passava muito a mão na cabeça do Daniel, ele emburrou Carla. Juliette tentou tranquilizar a amiga. Se você conseguir separar essa situação de jogo, só depende da sua habilidade e eu confio nela, disse. Anitta erra letras das músicas em live de Carnaval. Esqueci. Cantor apresentou o bloco da Anitta diretamente de André dos Reis, onde acontecem as atuações do seu reality show Ilhados. Anitta divertiu o público que estava assistindo a sua live de Carnaval na tarde deste domingo. A cantora errou a letra de várias músicas, mas justificou. Faz um ano que eu não canto, não faço shows, não faço exercícios. Esqueci as letras todas. Eu só faço alguns exercícios de arábito. Uma das letras que a Anitta esqueceu foi cobertor, parceria com o Projota, que atualmente está no BB21. É porque está no BBB. Não sei se posso cantar essa. Ai, esqueci. Disse aos reis. Os internautas se divertiram com o esquecimento de Anitta. Pode pegar o celular para ver, a gente não liga, disse uma pessoa. Não, minto. Pode pegar o celular para ver, a gente não liga, disse uma pessoa. Estava pegando o Lipe Ribeiro e esqueceu de rever as letras coreografias do encontro e internauta. Live. Na coluna da Fábio Oliveira, Globo se esquece de dizer que restaurante com aglomeração é de filha de Flávia Alessandra. Restaurante Feu, que tem Júlia Costa como sócia, está entre os estabelecimentos que não respeitam a Panda e Mia. Uma importagem do RJ1 da TV Globo chamou a atenção dessa coluna. A matéria em questão abordava as multas da Prefeitura do Rio e os flagras em estabelecimentos que não respeitam a Panda e Mia e promovem constantes aglomerações em suas dependências. Mas o curioso é que um desses locais pertence a uma artista ligada à emissora. Mas essa parte esqueceram de citar na matéria. É o caso do restaurante Feu, no Itaiangá, na zona norte do Rio, que tem em seu quadro de sócios a Júlia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, contratada da Globo, e filha do saudoso diretor e ator Marcos Paulo, e que estreou em Malhação, seu lugar no mundo. Inclusive, esta não é a primeira vez que a coluna recebe informações sobre aglomerações nas dependências do Feu. Além disso, a reportagem também citou a Casa Maia, em São Conrado, na zona sul-carioca, que pertence a Mano Maia, que vem a ser a filha do Wolf Maia, diretor que hoje mora fora do Brasil, mas que por anos trabalhou na emissora dos Marinhos. Mas isso a Globo não mostra. A assessoria de Júlia Costa enviou um comunicado à coluna informando que a atriz não é mais sócia do restaurante Feu, e que a decisão aconteceu por divergências na gestão do negócio. Júlia Costa não faz mais parte da sociedade do restaurante Feu. A decisão foi tomada a partir de divergências na gestão do negócio. Júlia é responsável pelas áreas de comunicação e marketing, por isso não tinha autonomia para atuar em decisões estratégicas sobre a rotina de funcionamento do restaurante. O convite para participar deste empreendimento nasceu de uma amizade entre Júlia e os demais sócios. Por isso, o fim da parceria foi decidido de forma conjunta e pacífica. Jarbas, marido de Cláudio Arraia, posta a foto de Sunga e a atriz elogia. É tudo meu! Jarbas, para quem não sabe, é o ator e coiógrafo Jarbas Homem de Mello. A ator estava viajando pelo México com a esposa. Jarbas Homem de Mello, marido de Cláudio Arraia, publicou uma foto, na qual mostra a boa forma. Em uma praia no México, o ator de 50 anos pôs um sorridente, usando apenas uma sonda. Cheguei no paraíso, aproveitando cada minuto e o escarraval a dois com ela, Cláudio Arraia, escreveu ele na legenda a foto. Cláudio já não perdeu tempo e comentou a foto. É tudo meu! Escreveu ela. Muito bem, muito bem. Muito bem, vamos a outra notícia aqui. Desta vez, do cantor Zezinho Corrêa. Morre de covil de 19, o cantor Zezinho Corrêa, o Carpicho. O músico de 69 anos estava internado desde 4 de janeiro. Faleceu neste sábado dia 6, o cantor Zezinho Corrêa, de 69 anos, em decorrência da covil de 19. O vocalista do grupo Carpicho estava internado desde 4 de janeiro em um hospital de Manaus, no Amazonas. E no dia 7 foi transferido para a unidade de tratamento intensivo, UTI. A família do músico publicou um comunicado no seu perfil e nas redes sociais. A família Corrêa vem a público comunicar o falecimento do nosso amado cantor Zezinho Corrêa. Diz o texto. Deus quis o levar para a amada eterna e hoje ele nos deixou. Agradecemos imensamente o carinho, todas as orações e todo o amor que vimos recebendo os fãs, familiares, amigos e admiradores dele. O céu ganhou mais uma estrela que, com sua luz, brilhará para a eternidade. Agradeço a sua família. Obrigada por levar o nome do Amazonas para o mundo. Obrigada por ser esse ser humano incrível em todos os sentidos. Você já está fazendo muita falta na nossa família. Daqui vamos continuar sempre te amando. Hoje a batida do tambor se calou, concluiu o comunicado. Não foram divulgadas informações sobre o velório. Zezinho Corrêa e o Carrapicho ficaram conhecidos no Brasil com seus hits Tic-Tic-Tac e Boi Caprichoso na década de 1990. Zezinho Corrêa é o vocalista da banda Carrapicho. É aquele que cantava. É o Zezinho que cantava. Bate forte o tambor. É Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tac. Bate forte o tambor. É Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tac. É nossa dança que moveu a balança e o povão de fora vem pra brincar. É nossa dança que moveu a balança e o povão de fora vem pra brincar. As barrancas de terras caídas, faz barrento nosso rio-mar As barrancas de terras caídas, faz barrento nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida, a imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor É... Bate forte o tambor, cabelo! Grande Zezinho Correio Fez o que se chama Bernardes e William Bonner, posa de biquíni Bia Bonemer viajou com a mãe e a irmã para Pernambuco para passar o carnaval No entanto, a família já está em São Miguel dos Milagres, em Alagoas Bia Bonemer, de 23 anos, está curtindo bastante sua viagem de carnaval A jovem viajou com a mãe, Fátima Bernardes e a irmã gêmea Laura para Pernambuco para encontrar tudo a dele No entanto, Bia postou no Instagram Nesta segunda-feira, foto em que aparece de biquíni em São Miguel dos Milagres, em Alagoas Céu, água e mais nada, descreveu a jovem na legenda da imagem Os fãs fizeram vários elogios Seia, comentou uma pessoa Divando muito, disse outro admirador Amei o biquíni, elogiou uma seguidora Embelazando a praia, disse um seguidor Até travou meu celular com tanta beleza, comentou outra pessoa Muito bem, muito bem, muito bem Vamos lembrar que este é o seu jornal, André Moinho, um jornal cheio de notícias até o fim E você pode me acompanhar nas redes sociais, no canto esquerdo da tela No Instagram, no Instagram, arroba canal André Amorim, meu Amorim com M de mamãe No Twitter, arroba André Luiz Amorim, meu Luiz com S de sapo e Amorim com M de mamãe No final No TikTok, arroba André ponto Amorim, meu Amorim com M de mamãe final E na fanpage do Facebook André Amorim, Amorim com M de mamãe final Traço, frase do dia Na coluna da Fábio Oliveira, Anitta e Lipe Ribeiro deixam a Ilha da Pegação juntos Os dois saíram de helicóptero, na companhia do pai da cantora, Mauro Machado Ao que tudo indica, o rolo entre Anitta e o ex-pião de A Fazenda, Lipe Ribeiro O ex-pião de A Fazenda, Lipe Ribeiro Não fica somente na Ilha da Pegação Onde foi gravado o novo guilhete idealizado pela cantora Após trocar em muitos beijos, Lamasso e outras coisas mais Os dois deixaram a Ilha juntinhos em um helicóptero A companhia do pai da cantora, Mauro Machado O patriarca, inclusive, foi quem registrou o momento do trio indo embora Pelo visto, Ayah Buihan, ex-noivo que assumiu Prolip Tê-lo traído, ficou no passado Intervalo, voltamos já com as notícias das colunas No WhatsApp de Saco Bizarro e a última do JA Ah, o Jornal André Mourinho volta já já Não saia daí não, hein Eu volto com outras informações pra você que curte o Jornal André Mourinho O Jornal cheio de notícias até o fim Aqui no canal André Mourinho Simples assim Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala, tem Tem móveis de madeira, tem Materiais de construção, tem Decorar sua sala também Tem preço como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Niel Gold Bomba de Hidratação Chocolate Com extrato de cacau e maxi-queratina pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Niel Gold Bomba de Hidratação Chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro Diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil De todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana É um dos maiores grupos do... A mim E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor Já tem plano de assistência funeral? O que eu é que quase morri Vai ter que me pagar um agora Até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade, David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios em vida também Olha só O melhor plano sem limite de idade 3 mil reais de indenização em morte natural E 30 mil em morte acidental Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês Assistência inventária e auxílio cesta básica por 6 meses Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais A mim, hein? Liga logo e faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana só tem uma Com você sempre Tradição em plano de saúde A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados Qualidade comprovada Bom preço com vantagens e economia Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários É real É assim Venha com a sua empresa para o Assim Saúde Ligue já a 2102-5555 Ou fale com o seu corretor Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle Que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos Evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Muito bem, voltamos E agora Com os boatos que serão desmentidos Aqui no canal André Mãe Com os boatos que serão desmentidos aqui no canal André Mãe O bloco de carnaval no Bradesco de Bangu É filmado em 2021 Se é a verdade isso? O vídeo mostra que em meio a panda Emi e proibição de festas e carnaval Bloco se aglomerou na agência do Bradesco de Bangu no Rio de Janeiro Sem dúvidas o carnaval de 2021 ficará marcado para a história Com toda razão Afinal estamos em meio a uma panda Emi sem precedentes Desfiles de cores de samba, blocos e festas em geral estão cancelados em todo o Brasil Só que mesmo contra as restrições Ainda há pessoas que insistem em gorlar as regras e participar de festas clandestinas Em meio a isso, um vídeo começou a chamar a atenção na internet Imagens mostram um grande número de pessoas sem máscaras Fazendo uma aglomeração em uma agência do Banco Bradesco De acordo com a mensagem que acompanha o vídeo A filmagem TI É sido feita durante o carnaval de 2021 Confiei algumas das versões da história que circulam online São quatro versões A primeira Carnaval na rua está proibido Mas no Banco Bradesco está liberado Segunda versão Pode isso Arnaldo? Em Bangu pode Não pode Carnaval na rua Mas dentro do Bradesco está tendo Hashtag Carnaval Hashtag Carnaval 2021 Hashtag Carnaval da Panda Emi Terceira versão Se na rua isso é proibido Então um gritou Vamos para a agência bancária Que ainda tem ar geladinho Fato ocorreu na agência do Bradesco de Bangu no Rio Confiei o vídeo E a versão 4 O Rio de Janeiro não é para amadores Não pode pular Carnaval na rua Então vai dentro do Bradesco mesmo Em Bangu Agora Será que festa de Carnaval de Bradesco De Bangu Foi filmada em 2021? Como vocês viram nos comentários A respeito do suposto Carnaval de Bradesco De Bangu Foram recheados de ironias e críticas Quanto a atitude dos soliões Só um pequeno detalhe Nisso tudo O vídeo não foi gravado durante o Carnaval de 2021 A mensagem por si só Já nos deixou muito desconfiados Como um bom boato Se é que isso existe Ela tem características como ser vaga Alarmista Terceira de português E não citar nenhuma fonte confiável Ao buscar sobre o tal ocorrido Como é de se imaginar Nada encontra em desrespeito do assunto Vale lembrar que Em um momento no qual Autoridades e mídias Autoridades e mídias estão em alerta Com o grupo que deixa escrito A quarentena Ou A quarenta antenas Uma cena como esta Que iria notícia Ao buscar pelo vídeo Matamos a charada Ele de fato Foi gravado no bairro de Bangu Mas não é de 2021 No Youtube Conseguimos achar registros de 2019 Da cena Confira a publicação mais antiga Pelo menos entre as que encontramos Que mostra A festa de carnaval no Bradesco Nas imagens É possível identificar Uma camiseta De um bloco Chamado Meia dúzia de gastos pingados Na página do Facebook Do bloco É possível ver Que de fato Eles costumam Com exceções de 2021 Claro Realizar folias de carnaval Anualmente Na Avenida Cônigo Vasconcelos No bairro de Bangu No local Há de fato Uma agência do Bradesco Como é possível identificar Imagens como esta Outra identificação É do grupo Banguoró Também Um bloco de carnaval Da região No Instagram Oficial Há um desmentido Cuidado com as fake news Hashtag fake news Neste carnaval Recebemos um amigo Falando Que era de ontem Esse vídeo é de 2019 A Banguoró Jamais furaria Essa 40 antenas Prezamos pela saúde E pela vida Diz a mensagem Com isso Podemos dar o verídico De fato Em algum carnaval Em Bangu Com Um grupo de pessoas Aliás Entrou em uma agência Do Bradesco E continuou fazendo um som Provavelmente Para se abrigar da chuva Porém As cenas Que estão circulando Como se fossem De quebras De regras sanitárias Não foram gravadas Durante a panda Em meia da Covid-19 Ou em 2021 Sérgio Moro Que está envolvido Até o pescoço Em falcatrua E que ele vendeu Um inquérito Da Polícia Federal Para João Dória Júnior Se vocês soubessem Se vocês soubessem A quantidade de fake news Que circulam por aí E caiu enojado Se você sacou Por que começamos O texto assim Já deve saber Que vamos tratar De mais uma denúncia Bombástica De venda de algo Em uma grande trama No caso de hoje Não só o texto É mais do mesmo Uma pauta também De acordo com o texto Que circula online Descobrimos Que o ex-ministro Sérgio Moro Está envolvido Até o pescoço Em falcatrua O motivo seria Uma denúncia De que ele teria vendido O processo A Polícia Federal Para o governador João Dória Júnior Confie a mensagem Que circula online Moro envolvido Até o pescoço Em falcatrua Talvez isso explique A razão de Bolsonaro Ter declarado A seguinte frase Se as pessoas Soubessem O que aconteceu No Ministério da Justiça Ficariam enojadas Muitos brasileiros Ficariam chocados E tristes Pela saída De Moro Do Ministério Não deveriam O que está exposto Abaixo É a notícia Em primeira mão Que está sendo investigada Por rádios E jornais De todo o Brasil E alguns estrangeiros Mais especificamente Wall Street Journal Of America E o Gazeta De Los Portes E deve sair Na mídia Em breve Assim que as provas Foram encolhidas E confirmarem os fatos Está Fato comprovado O Moro Vendeu os inquéritos Da PF Para o Dória Bolsonaro Sobriu A uma hora da tarde Do dia 23 de abril Dia antes Do desligamento De Moro Ou da demissão De Moro Em uma reunião Envolvendo o senhor Chefe Da Bingramagem O seu filho Carlos Bolsonaro O senhor Hélio Supervisor Da Secretaria Da Casa Civil O senhor Ronald Rufald Representante da CIA No Brasil A princípio Muito contrariado Os Bolsonaro Se recusou A trocar o diretor De Moro A aceitação A aceitação Veio através Da informação De que o Moro Estava recebendo Para o meu total Dos prêmios 70 mil dólares Para cada inquérito Vendido Mais um bônus De 400 mil dólares Para todos Seus assessores Integrantes da comissão Um total De 23 mil De dólares Por meio Das empresas De João Dória E João Amor Mesmo assim O diretor Da Bing Descobriu o esquema Por meio de um delator Que é assessor De Moro E não concordou Com a prática O que o obrigou A pedir Em relação Do cargo Dizendo que Não estava junto Com o Moro Em primeira notícia Divulgada Uma e meia da tarde Em um centro de imprensa Assim Combinou-se Que o Moro Pediria a demissão Antes que Bolsonaro O desligasse Para que a culpa Ficasse com Bolsonaro E Moro Pudesse ter a vantagem Dizer que não havia Feito nada de errado Doutor Wagner Maia Denuncia que Moro Fugiu do governo Porque foi descoberto Que ele cometeu Crime de alta traição A Binda Descobriu Que o ex-diretor Da PF Valeixo Comparça de Moro Na ocultação Dos padrões Do Adélio E seus advogados Há muito Estava escondendo Os nomes Assim como Crimes político-administrativos De vício E passando informações Silicilosas Das investigações Para a Dória Desde março Que PR Bolsonaro Foi alertado Mas Que presidente Bolsonaro Foi alertado Mas aguardou Que Moro Informasse sobre tudo Como Moro Fugia de reuniões E se omitia E o presidente Também soube que Moro Estava participando Com a FHC Maia Ao Columbre Toffoli Do plano Para derrubá-lo Presidente Bolsonaro Convocou pessoalmente Moro Para reunião Na presença Dos investigadores A vir Colocou o assunto Na mesa E informou Que seu protegido Delegado Maurício Valeixo Era o principal informante Da esquerda Moro empalideceu E com a traição descoberta E sem outro jeito Resolveu Nas costas Do presidente Bolsonaro Fazer a coletiva Traição declarada Nota Está confirmado Oficialmente Que o ex-diretor Da Polícia Federal Delegado Maurício Valeixo Protegido de Moro E desligado Por Presidente Bolsonaro É o delegado Que foi infiltrado Para finalizar o inquérito Sobre Adélio Bispo Com ordens Para esconder os nomes Dos mandantes E pagadores Dos milionários Advogados E impedir a perícia Dos celulares Dos advogados E de Adélio Dizer que Adélio Agiu sozinho E que tinha problemas mentais O medo de Moro Que o delegado Alexandre Ramagem Assuma A diretoria da PF É porque ele É porque foi ele Quem descobriu O crime de alta traição Cometido Pelo ex-ministro Moro Antigo aliado Dos comunistas brasileiros E cujo pai O comunista Dalton Moro É fundador Do PSDB E antigo Comparsa De FHC Pai da esquerda brasileira Copiei Bolsonaro Deu um seu Que moro Está envolvido Até o pescoço Em falcatrua De vendas De inquérito Da polícia federal A mensagem Se espalhou Com muita força Na internet E deixou muita gente Alerta Só tem um detalhe E aquele pedido De compartilhamento Circulou ligado A eventos esportivos Os casos Mais famosos São Os da final Da capa de 1998 Que deu origem ao fake E dos 7 a 1 Em 2014 Temos até um vídeo Sobre isso Após as eleições De 2014 A balela Assim como muita coisa No Brasil Saiu do âmbito esportivo E chegou até O âmbito político Na época A denúncia Também com a mesma Estrutura de texto Falava que o PT Havia comprado as eleições Em todos os casos Muito é dito Mas nada é provado E assim como Nos outros casos A história de hoje Não tem nenhum vínculo Com a realidade Tanto que Ao buscar detalhes Sobre o assunto Só achamos o mesmo texto Que está circulando Na internet Não tem um dado Em fonte confiável Que aponte para a tal Cama de vendas de inquérito A coisa não para por aí Além da denúncia bombástica E falsa Da vendas de inquérito O texto de hoje É temperado Duas outras Requiúdes De mentiras aqui Uma delas é relativa Ao trecho Que fala Que a Blin descobriu Falcatrugas de Valeixo E que o pai De Sérgio Moro Foi um dos fundadores Do PSDB Resumo O texto que circula online E fala De denúncia Bombástica De Bolsonaro Contra Moro É falso Ele é uma nova versão De um velho texto falso Que circula na internet Que ganhou Com bons Dois outros boatos Desmentidos aqui Quer dizer O boato contou Arme Morre carbonizado Homem que representou Demônios Arrastando Jesus No Carnaval O ator Que fez o papel Do diabo Arrastando Jesus Durante o Carnaval Morreu em um acidente De carro Ele ficou preso Nas freiragens E acabou carbonizado Com Deus Não se brinca Em tempos de panda E Mia É fato Que a desinformação Relacionada Ao novo Show Navarles Tem alcançado Níveis estratosféricos Porém As fake news Principalmente Nos últimos dias Não tem se limitado A Covid-19 Neste festival De balelas Tem espaço Até para notícias Antigas voltarem A circular A de hoje Relembro O Carnaval De 2019 Isso mesmo De 2019 Não sei se vocês se lembram Que o desfile Das escolas de samba De São Paulo Causou polêmica Entre os mais conservadores A imagem do diabo Representada Por um ator Arrastando Outro ator Representando Nos escritos No samba Do NB Chamou muita atenção Em meio ao clima De revolta Uma notícia Fez os mais vingativos Sorri Mensagens Davam conta De que o sujeito Fez o papel Do demônio Havia morrido Em acidente de carro Mais do que isso O sujeito Teria ficado preso As ferragens E sido carbonizado Em 2020 A mensagem Que está circulando Com um vídeo Que não iremos exibir No site Boaz.org É essa Morre carbonizado E preso Em ferragens Homem que Representou o demônio Arrastando Jesus Na avenida do Carnaval As imagens Tinham legendas Tinham legendas Como Com Deus Não se brinca Morreu carbonizado Homem que representou O demônio Arrastando Jesus No Carnaval A mensagem Em pleno 2020 Começou a se espalhar Com força na internet Mas é a mesma Que o homem Que interpretou O diabo No Ante Carnaval De 2019 Morreu carbonizado A resposta é No Calma aí Que a gente explica Tudo pra vocês Na época em que a história Vializou pela primeira vez O Boaz.org Fez um desmentido Sobre o assunto Fizemos em texto E em vídeo Que por sinal Foi o vídeo mais visto Da história do nosso YouTube Como o que fizemos Em 2019 Vale para agora Relembra o que foi escrito E dito A primeira coisa Que denuncia a farsa É a fonte da informação O site que publicou a bomba É um disseminador De fake news De primeiro De lá Já saiam pérolas Desmentidas Aqui Como por exemplo A carta de moração A carta de Bolsonaro Xingando Têmio E o caos Da mulher Pegou a batalha Do dinheiro Com base nisso De todo o enredo Inacreditável Até para o mais cristão E do fato De o texto Ter algumas das principais Características De voação online Alarmista Com erros por pireiros E vaga Vamos atrás De outras informações De cara Já vimos que a notícia Da morte Não consta em nenhuma Fonte confiável O que já derruba Ainda mais as chances Do fato ser real Ao procurar pela pessoa Que fez o papel Que se chama Danilo Não encontramos Nenhuma publicação De pessoas próximas Que denunciem A tragédia Depois de tantos Elogios familiares Um acidente Como descrito Causaria com certeza Commoção Para terminar O vídeo Que descreve o acidente As imagens São na realidade De um acidente Ocorrido Em fevereiro de 2018 Em São Paulo Não achamos especificamente O vídeo apresentado Mas essa matéria Da Globo Fala sobre o mesmo acidente Já a imagem De destaque É de outro acidente Ocorrido em maio Do ano passado No Paraná Resume A história Que aponta Que Ou ano passado Retrasado Enfim Resume A história Que aponta Que o homem Que fez o papel Do demônio Ação de Jesus De carnaval Morreram Em um acidente De carro É falsa Não passa De um boato Esparar em 2019 E que voltou A viajar Em 2020 Homem Desconfia De farsa Com super cola E acaba Na mesa De cirurgia Com o copo Grudado No rosto Vai Vendo Na semana passada Tesska Brown Realizou Nas redes sociais Após postar Um vídeo Em que ela Confessa Ter usado A versão Em spray De uma super cola De secagem Rápida No cabelo Ao fim De fixá-la Obviamente A escolha Do produto Foi péssima A make Ela ficou Com o mesmo Penteado Por um mês E acabou Tendo de remover A cola Cirurgicamente Vai Vendo O episódio Não deixou Len Martin Muito convencido O americano De 37 anos Achava que Tesska Havia inventado Tudo Para bombar Na internet Para provar Que estava Certo Alguns dias Depois Len Passou a mesma Cola Na borda De um copo E o pulou Em volta Do nariz Em poucos minutos Ele já não Conseguia mais Puxar o copo Estava convencido Da veracidade Da veracidade Da estrada Tesska Lendo Acabou tendo De ir A emergência De um hospital Passou Também Por cirurgia Para a reemoção Do copo Achei que A garota Estivesse inventando Tudo Mas não Foi verdade Desabafou No Instagram Não sei Por que Eu tentei Aquilo Emendou O maior dor Da Florida Nos Estados Unidos O americano Postou No Instagram Vídeos De antes E depois A desastrada Prova Após Os episódios O fabricante Da supercola Fez um alerta Óbvio A aplicação Da cola Deve seguir Estritamente As orientações Contidas No rote Vai Ver Eita Vaga E a última Do jornal André Amorim Um jornal Cheio de notícias Até o fim Seminário Sobre a vida Conjugal Um grupo De mulheres Se reuniam Em um seminário Sobre como Melhorar a vida Conjugal Qual estranha Perguntou Quais delas Ainda amavam Seus maridos Todas levantaram A mão Então ele perguntou Qual a última vez Que elas tinham Dito aos maridos Que os amavam A maioria Não se recordava Quando Então eu sugiro Que elas pegassem Seus celulares E escrevessem Te amo Que me enviassem Os maridos Por SMS Ou até Por Whatsapp Depois ele pediu Que todas Mostrassem as respostas Segue abaixo Algumas delas Número 1 Você está bem? Número 2 O que foi? Bater o carro De novo? Número 3 Diga logo O que foi? Número 4 O que você quer dizer Com isso? Número 5 Nem tente me enganar Diga logo De quanto você precisa Número 6 Hum, aí tem Número 7 Se não me disser Para quem é Este SMS Ou essa mensagem De Whatsapp Eu julgo que te mato Mas a melhor de todas Foi essa Quem é? E com essa Eu vou embora Muito obrigado Pela companhia Igual a gente O jornal André Mourinho Edição de Terça-feira Dezesseis de fevereiro De dois mil e vinte e um Fica por aqui Um beijo bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De quarta-feira Dezessete de fevereiro De dois mil e vinte e um Quarta-feira de cinza Se Deus quiser E os anjos Que vão permitir Tchau pessoal A gente se voltou aqui Melhor de hoje Vejo vocês Abençoados Abençoados A cobertura Hoje eu vou estar com vocês Assim é Abba Pai Nós não somos Criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Jesus Cristo O ressuscitado Fui O ressuscitado Jesus Cristo O ressuscitado